Olá pessoal, estou de volta aqui iniciando hoje a Bruna. Tudo bom Bruna? Tudo. Então, estamos aqui hoje para mostrar para vocês a necessidade que você precisa desse acompanhamento, desse desenvolvimento que a gente vai passar, desse processo, processo de evolução, que só aqui no SSTVG você vai encontrar. Bruna, ela é habilitada, né? Já tem habilitação. Quanto tempo, Bruna? Dez anos. Dez anos de habilitada e você já conseguiu sair sozinha para pegar um carro? Pegar um carro, sair com ele dirigindo sozinha para ir para um supermercado, por exemplo, uma coisa tão simples, nunca conseguiu sozinha? Nunca. Não é verdade? Tirar ele da garagem sozinha, ligar o carro e ir para algum lugar sozinha. Nunca conseguiu fazer isso? Nunca. Pronto, então veja pessoal, eu posso aqui afirmar a você que Bruna nunca aprendeu a conduzir um carro. Isso durante dez anos, tá? Pegar em carro, botar ele numa reta, numa rua sem movimento nenhum, tipo uma praia. Isso não é dirigir. Dirigir é quando você realmente tira ele da garagem, sozinha, preste atenção, sozinha, vai para o supermercado, faz uma comprinha ou vai para um shopping e volta e guarda o carro dentro de casa, só na garagem. Isso aí sim você pode afirmar que você está dirigindo. Mas não é o caso de Bruna, né Bruna? Bruna hoje vai passar pelo processo do método Fucahori. E a gente sempre acompanha com datas, porque você é muito preciso, porque o método ele é rápido e eficaz, tá? Rápido e eficaz. Eficiente e eficaz, né? Fica mais explicado. Bruna, ela é advogada, né? É. Então é ótimo quando a gente atende profissionais nesse nível, porque é uma prova de que se o trabalho não for bom, o processo come logo no centro. Então a gente aqui gosta desses desafios e mostrar que em algumas horas você já vai ver Bruna diferente. Bruna, hoje, o que é que tu entende hoje, assim, de carro? Fala aí, Bruna, alguma coisa. De carro? Sim. Em relação a coisas cotidianas, tipo um câmbio ou embreagem. Nada. Nada ainda. Nada. Pois é, então tudo isso não vai ser trabalhado. Das partes específicas, zero. Zero bala. Você sabe que isso é um carro. Sei que isso é um carro, que é embreagem, volante. Um volante e um câmbio, uma alavanca. Embreagem, entrega, acelerador. Mas a operação e o entendimento, nada, né? Bom, gente, então logo mais você vai ver. Ela já está conduzindo o carro, né? Vou mostrar para vocês. Acompanhe aí. E eu quero mostrar para você a necessidade que vocês, quando acabam de tirar a carteira, que é a necessidade de você ser certificada por um profissional que garanta a sua segurança no volante, para você dirigir para qualquer lugar sozinha. Tá bom? Nos aguardem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.